Está a chegar o mês de agosto Trazem a sua bagagem e na viagem dizem felizes Não há como mês de agosto para matar saudades no nosso país Não há como mês de agosto para matar saudades no nosso país Oh Portugal, velho cantinho que o viu nascer E com saudade me vejo esperar Que qualquer dia possa regressar Oh Portugal, velho cantinho que o viu nascer E com saudade me vejo esperar Que qualquer dia possa regressar Mais um ano de trabalho que lá deixaram no estrangeiro O imigrante português todo ano fez para ganhar dinheiro Regressa à sua aldeia E traz na ideia a todos abraçar Vai-te na esperança Que de vez um dia cá possa ficar Vai-te na esperança Que de vez um dia cá possa ficar Oh Portugal, velho cantinho que o viu nascer E com saudade me vejo esperar Que qualquer dia possa regressar Oh Portugal, velho cantinho que o viu nascer E com saudade me vejo esperar Que qualquer dia possa regressar Oh Portugal, velho cantinho que o viu nascer Oh Portugal, velho cantinho que o viu nascer E com saudade me vejo esperar Que qualquer dia possa regressar Oh Portugal, velho cantinho que o viu nascer Oh Portugal, velho cantinho que o viu nascer E com saudade me vejo esperar Que qualquer dia possa regressar